DJNK3 Essa novinha que dá uma volada, é só de fazer um dia Fica sentada em cima da piraca, vinte e quatro horas por dia Vai ser levado, você fora a briga, vai sua puta, para o dia Vai ser levado, você fora a briga, vai sua puta, para o dia Vai, piranha do pega Piraia do pega, eu vou passar sarrar Vou passar sarrando nessa xereca Piraia do pega Piraia do pega Eu vou passar sarrar Vai, piranha do pega Eu nunca te amei Vai, piranha do pega Eu nunca te amei Amor é só demais Você é só cato Tava corretora demais Você é só cato Amor é só demais E você é só cato Tava corretora demais Você é só perguntei Amor é só demais O que é só cato, que?